Entre 2020 e 2021, em torno de 56.500 brasileiros foram submetidos ao processo de amputação ou desarticulação de membros inferiores, segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Mas agora, uma nova tecnologia está sendo testada em um ensaio clínico nos Estados Unidos e pode evitar a amputação em mais de 75% dos pacientes em risco desse procedimento. O método de arterialização transcatéter do sistema venoso profundo é minimamente invasivo e direciona o fluxo sanguíneo para as veias do pé, salvando os membros. O estudo analisou 105 pacientes com isquemia crônica e feridas nos pés que não cicatrizavam. Após o tratamento, 76% dos pacientes mantiveram as pernas e tiveram as feridas completamente curadas ou cicatrizadas em seis meses. A dor também foi reduzida e a isenção de mortalidade por todas as causas foi de 87% em seis meses. O procedimento é uma opção importante para pacientes com diabetes de longa data e doença vascular grave no próprio pé que antes corriam o risco de amputação.